Olá, está começando mais um Papo com Pesquisa. No programa de hoje nós vamos falar sobre jogos desenvolvidos por um grupo aqui da Universidade Fevale que busca auxiliar na educação de pessoas com deficiência. Você também vai conhecer um exemplo de superação, um jovem com paralisia cerebral que transformou os preconceitos em conquistas. O programa está começando. As tecnologias avançam com um piscar de olhos. Tão rápidas e em constante evolução elas fazem parte da rotina da população. E neste laboratório, o abrir e fechar de olhos representa mais do que jogar videogame de uma forma diferente. Aqui é desenvolvido um projeto de pesquisa que cria jogos educacionais para pessoas com deficiência. Ele funciona através do Brain Computer Interface, um sistema que permite que a pessoa controle um computador através das ondas emitidas pelo cérebro. É uma interface que liga o computador ao cérebro, onde a gente não precisa usar mouse ou teclado. A comunicação é feita somente usando um eletrodo que capta as ondas cerebrais e que te faz se comunicar com o cérebro. Esta professora e pesquisadora estuda há mais de 20 anos sobre a criação de jogos digitais para diferentes tipos de deficiência. Eu trabalho com as questões de pessoas com deficiência, especialmente paralisia cerebral e limitações motoras. Então esse game foi justamente pensando em como auxiliar com tanto uma forma de lazer como uma forma educacional para essas pessoas com deficiência. Atualmente, três games estão sendo testados. Eles trazem temáticas como educação ambiental, matérias escolares e questões sociais. Nesta etapa do projeto, são os bolsistas que desenvolvem e alteram os jogos. Esse processo pode levar alguns anos. A gente foi e fez uma pós-produção, foi feito narração, foi mudado perguntas e cada vez a gente vai melhorando o jogo. Esse processo de pós-produção demora muito. Aqui na real a gente começou, a gente terminou o jogo e daí a gente foi para os testes. A partir dos testes foi aí que a gente foi modificando o jogo inteiro. Porque daí tu vai vendo o que a pessoa consegue entender e o que a pessoa não consegue. E a partir daí a gente tem que nos basear em cima do jogo. O último censo divulgado pelo IBGE, com dados ainda de 2010, aponta que cerca de 24% dos brasileiros possuem alguma deficiência. Isso corresponde a mais de 45 milhões e 600 mil pessoas. A deficiência visual aparece em primeiro lugar. Seguida da deficiência motora, em terceiro está a auditiva. A deficiência mental ou intelectual ocupa a quarta posição. Dentro dessas estatísticas está o Guilherme. Ele nasceu com paralisia cerebral. Essa deficiência afeta o sistema nervoso central, causando alterações motoras e dificuldades para falar. E mesmo assim, o seu maior desafio foi vencer o preconceito. O Guilherme concluiu o ensino médio antes dos 18 anos de idade. Ele fez o Enem e ganhou uma bolsa integral de estudos para a graduação. Mas isso lá em 2010. Seis anos se passaram e agora ele é pós-graduado e concursado. Atualmente está trabalhando como analista de sistemas. O início lá foi muito difícil. Porque quando a Guilherme foi para entrar na escola, não tinha ainda a lei da inclusão. Ela veio dois anos depois. Então foi uma batalha muito grande até que se conseguiu uma escola que aceitasse. A lei que regulamenta a inclusão existe desde 1996. E contempla um conjunto de atividades nas escolas. Como acessibilidade, atendimento educacional e integração dos alunos com deficiência. Mas a realidade é que a lei muitas vezes fica só no papel. Algumas escolas públicas fazem uma inclusão de excelente qualidade. A maioria não faz. Porque existe uma coisa entre incluir e integrar. Integrar e colocar ali dentro e a criança que se adapte. Incluir não. É quando toda escola se adapta àquela criança. Então existem muitas questões que precisam ser discutidas, revistas. Mas tudo vai passar pela formação de professores. Por um ensino de qualidade. A inclusão e a busca por novas maneiras de ensinar são fundamentais para que pessoas, assim como o Guilherme, possam ter oportunidades. E mostrar que a maior deficiência da sociedade ainda é o preconceito. Quando a gente perguntou para o Guilherme como é que ele se achava, como é que ele se sentia hoje em relação a tudo que ele já conquistou, ele disse que a única coisa que diferencia ele das outras pessoas é que ele anda sobre rodas. e que o resto ele não tem porquê querer ser privilegiado ou achar que ele fez algo melhor que os outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.